. 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 Tem hora que rir essas coisas, mano Pô, teve um cara no YouTube Eu postei um negócio ensinando lá E o cara ainda me xingou de desgraçado Ah, vai se ferrar, velho Além de estar querendo ajudar, o cara me xingou, velho Falei, quer ser uma coisa? Dane-se, velho Coloca o que eu quero e não respondo mais nada Tá o seu pau no cu da resposta Pergunta Esquentar a cabeça Oi